Do fundo do meu coração, eu queria agradecer a você que está chegando no meu canal E até poderia te dar um champanhe Mas se você se inscrever e deixar o like, eu posso engravidar a sua mãe E avançar, porque senão fica complicado E vai pra cima, já tentando grudar Enquanto isso, tá por ali pra dar aquele capo É isso! Da grande final e quem ganhar aqui, meus amigos, leva a BMW Cadizeira Meu parceiro, tá insano O tempo já começou daquele jeito, né meu parceiro? No 4-9-5, insano Começou com uma belíssima bala aplicada pra cima do Dante O Dante já sentiu a pressão, sabe que do outro lado tem uma fera insana Vindo do Lois Academy, meu parceiro Agora o Realize Academy aí fazendo uma bomba Mas olha o Dante já girando aquele dano insano pra cima do Thumps Tá lá, leva o seu primeiro É gel, é gel, cortou pela direita, gel, tiro, porrada, bomba, gel, recuação, tiro, vai Tire o gel! Agora ele vai sair da escada, agora é ruxadão, é Dante Vezes Thompson, o menino do Lois Academy, brilhando Ah não, Thompson, vó, pescoço dele, cara! Ele vai contar ele pela esquerda, ele vai tentar dar um tiro e não vai É agora que vai acontecer a treta, o... Ah, que coisa! Tiro pra lá, tiro pra cá, agora abriu o aberto ali pra ele, já tá meado o Thumps Fez a boa da boa, o menino... Pode confiar que ele vai farfar Ó, antes que veio muito agressivo, já fez uma gracinha por ali, deitou no chão, tirou aquele colete 3, fez ali por uma, por ali uma graça Não quer, ó, ó, eu falei, ele vai começar, ó Seu deitado Ó, vai começar Ó, eu vi uma trocação de fato Começando com o seu técnico, por ali o menino, o Dante, olha, tá muito perto Tomou muito tiro, o Thumps, e agora vai ficar complicado pra ele E tá lá, Dante, meu Deus do céu Foi pra cima, tirou mu É coisa boa demais, meus amigos Emoção à flor da pele, é a final, a grande final E quem ganhar a melhora de 3, fatura a BMW, meus amigos Olha o Dante, se dá movimentação, vai colocando aquele gelo Vai atirando, pula ali, enquanto o Thumps acredita ainda na sua M1014 Foi prego de surpresa, quase que foi cobrado E olha o Thumps, aplica um dano, coloca o gelo por ali Foi cobrado na passagem o menino Thumps Agora o Dante vai só pulando, de boa, tranquilo Enquanto vai ficar 100% o Thumps, agora tá complicado Tá com menos de 100, Dante Faz apoio e leva mais Olha o Dante, já mandou uma risadinha por ali O menino Dante, sem a vantagem, olha lá Cadê a risadinha, gato? Cadê o Ennisol? Que risadinha maravilhosa Vamos vendo a movimentação O Thumps agora tá com a fama O que vai tentar fazer o menino Thumps com famas E com a sua M1014 lá do outro lado O Dante vai aplicando muito dano Já cobrou por ali o menino Thumps Agora na passagem, mais uma vez Cobrado muita movimentação da parte do Thumps Pra cima, meu Deus do céu Foi cobrado 20 de dano Vai fazer o quê, Thumps? Abre o match point E abre dentro De... De que é isso? De que é isso? É Mars Electric No galpão de Mars Electric Vamos vendo o Dante Colocando aquele gelo insano Enquanto isso, o Thumps vai tentar fazer a aproximação Ele tá de algo Ele quer dar aquele insano, aquele capinha, quem sabe Pra ir pra cima e dar aquele grudadão insano Pra terminar e finalizar o Dante Mas é o Dante que tem a vantagem O menino Thumps vai ter que correr atrás do prejuízo O Dante tá tranquilo Tem quatro pontos de vantagem E tá lá Agora, um minuto na tela Vai começar a fechar o menino O menino Dante vai ter que ir pra cima Já marcou por ali o Thumps Meu Deus do céu Que balaço A barulhinha gravada insano Só aplicando por ali Com a sua ump Vamos ver na movimentação Tá no detalhe pra vocês na tela Dante vs Thumps É a final mais insana Mas podíamos ter aí, Dante Essa lenda aí já do competitivo Muito tempo no cenário Enquanto isso, lá do outro lado O Thumps, revelação da Los Academy Você que tá assistindo aí do outro lado Pode fazer a boa também Meu Deus do céu Los Academy Diminuindo a vantagem Agora dois pontinhos de vantagem pro Dante O Thumps tá correndo atrás Depois que encaixou a primeira balinha de 12 Meu parceiro Já prepara a sequência Vamos vendo Já prepara a sequência Porque parece que o menino retomou a confiança E ele confia muito nessa 12 velha dele Olha o Dante Pegando aquele pixel maroto Ali em Chiviard Que é um ambiente muito aberto E agora? Um minuto e meio Tá na tela Vai começar a fechar o gás E vai ficar complicado pra rapaziada Enquanto isso, eles têm tempo Vão colocando aquele gelo Vão avançando O menino Thumps Só vai ir Administrando o tempo Mas olha só Foi na passagem O Dante foi pra cima E o Dante foi pra cima E mando o embate Vai chegando o próximo Olha o Dante na movimentação Já aplica 67 Thumps coloca o DJ pra tocar Enquanto isso o Dante vai pra cima Tá marcado com a Moco Sabe que tem a desvantagem O menino Thumps Tá se rilando do jeito que tá E agora tá sim Já aplicou o segundo Vai tentando aplicar muita bala E é muito gelo Enquanto isso O gás vai batendo Nossa Mas não encaixou por muito pouco Eu pensei que já ia rolar E agora os dois Os dois muito ralfados Os dois marcados pela Moco Vai ser perfurada de pulmão Até o final Vamos vendo Agora tá complicado pro menino Thumps Ele tem menos vida Vai ter que rilar aquele kit Enquanto o Dante já tá indo Pra onde fecha a safe Agora sim Ele aplica o kit médico Enquanto o Thumps tá lá em cima Também aplicando E vamos vendo Tá na movimentação Ele vai tentar fazer o impossível Meu Deus do céu Tanto que o Dante pulou primeiro Já na expectativa Do Thumps pular em seguida Meus amigos Por essa Ninguém Repito Absolutamente Ninguém Estava esperando Todo mundo Foi pego de surpresa Inclusive O menino Dante Foi surpreendido Mais uma vez Com uma balita linda Na cara de 495 E o embaixo Agora já em observatório E o menino Thumps Já tá lá Já tem a M1014 Na mão Enquanto o Dante Com a sua UMP Ele mantém A sua proposta de jogo Acredita até o final Na sua UMP Vai tentando aplicar por ali Tentando adivinhar Aquele prepare maroto Colocando aquele gelo em sono Agora ele já Sobe pra trás Do caixote Onde vai fechar a última safe E o Thumps vai Na sequência Vai subindo Já tá por ali Vai tentar ir pra cima Vai tentar aplicar Ficou difícil pro Thumps agora O Dante O Dante vai a caça Vai na busca E consegue Tranquilinho pra ver Já tem uma proposta De jogo diferente Vambora Dante Na movimentação Já tá em mais elétrica Mais uma vez Cravando aquele pixel insano O Thumps Vai ter que correr Atrás do prejuízo Se quiser ainda sonhar Com a BMW O Dante já tem Uma queda De vantagem O Thumps vai ter que Acrescifar Muito Meus amigos Pra poder ganhar Esse round E quem sabe Levar pro terceiro E vamos vendo Aqui já tem Movimentação O Dante vai pra cima Já marcou muito bem O vídeo no Thumps Aplicou uma bala Mas não consegue O Dante já marcou Mais uma vez De moco O Thumps vai Correndo Minha nossa Mais Meu parceiro Toma uma dolorida Movendo aqui Chipiade A rapaziada Já vai colocando O DJ pra tocar Vão se encontrando Por ali O Dante agora Vai tentando se recuar O Thumps vai pra cima Conseguiu marcar O menino Dante Por ali Ficou complicado Pra ele Tá com um cento E tinta de HP Mas já é cobrado Na passagem Na sequência Os dois agora Pausam Fazem aquela Pausa técnica Rilam aqueles kits E zeram a fight Vai começar de novo Mais uma vez Esse embate Vamos vendo Tá gostosinho No azeite de assistir É coisa boa Lembrando Que vale a BMW Meu parceiro Já aplicou mais dano Ficou com cento e cinquenta De HP O Dante Vai pra cima O Thumps Vai tentar agressivar Ele tem que correr Atrás do prejuízo Já tira um capa Insano E vai pra cima Tem a vantagem Olha o Thumps No detalhe Vai pra cima Vai tentar agressivar Mas ele sabe Que se ele for de bocão Meu parceiro Pode tomar Aquela invertida Insano O Dante Colocando o Alok Pra trabalhar Já vai por ali Já encontrou Minha nossa Agora inverteu tudo Ficou na situação É uma situação complicada Essa foi cobrada Foi cobrada Já pra diminuir O Thumps vs O Thumps vs Dantes Dantes vs Thumps É a final É a final Vale a BMW Meu parceiro Minha nossa Quase que o Dantes Agora encaixa Um balaço pra cima Do Thumps Mas o Thumps Tava ligado Colocou aquele gelo Aplicou aquele dano Insano Mas não conseguiu Efetividade Pra cima do Dantes Enquanto isso Rotacionando por ali E ó Trinta segundos Na tela O Gays Vai bater E vai pra cima O Thumps Agressivíssimo E tá lá Vamos ver se ele vai garantir Ou vai deixar Levar pra terceira Vamos ver Vai depender De ambos os lados Não dá nem pra falar assim Vai depender só de um jogador Porque os dois Vêm muito esquilados Os dois vêm pra ganhar Você vê que ó O menino Thumps Vem pra cima Vai pra agressividade Mas já foi cobrado Ficou complicado pra ele Tá na tela No detalhe Pra vocês Meu Deus do céu Dantes Esperou A BMW não tem mais volta Olha o Dantes Fazendo aquele emoji maroto Mandando aquela risadinha Por ali E o Thumps lá Do outro lado Ele acredita muito Na sua M10-14 É ela que ele traz Pro seu embate Vamos vendo Dantes Na movimentação O menino Thumps Vai ter que vir pra cima Ele acredita na sua proposta De jogo Vai esperando por ali Ficar um pouco mais complicado Pro menino Dantes Não dá espaço de forma Nenhuma pra ele vir Troca tiro Enquanto isso O Thumps tá lá do outro lado Agora fez aquele avance Já cobrou por ali Meu Deus do céu Que balaço Será que ele consegue? Será que ele vai abrir os cinco pontos? Será que ele vai fazer O seu primeiro match point Dessa MD3 Será que ele vai conseguir? Tá lá O Dante fez a boa Se fizer agora Já coloca Já vai sentar na BM E do outro lado O Thumps tá vindo com tudo pra cima Que ele quer empatar Dante se ainda quiser sonhar com a BMW Vai ter que ir pra cima Vai ter que meter Aquele jogo insano Aquela jogada absurda Pra cima do Dante O Dante faz a sua proposta de jogo Fica ali muito bem posicionado Ali Fazendo o flanqueamento Indo pra esquerda Pra direita Pulando Esperando Observando muito bem A movimentação do seu inimigo Enquanto isso O Thumps Acredita na sua proposta de jogo Na aproximação Pra dar aquele balaço E já foi cobrado Vai vendo na sequência O menino Dante Tá lá É isso, caralho É isso É isso De verdade E respeitar, caralho Aqui é o inferno do Dante Respeita o inferno do Dante Esquece Tá lá Dante Zada Leva pra casa A BMW Família Bota a musiquinha bem alta aí